Uma decoração especial e um lanche diferenciado para agradecer o ato voluntário de doar que salva vidas. Dia 25 de novembro é escolhido para ser comemorado esse dia da doação de sangue, por quê? Estamos se aproximando agora de dezembro, período de festas, feriados durante o mês de dezembro e tende as doações a caírem, então esse é o momento da gente relembrar, reforçar esse convite quem tem a possibilidade, quem já é doador ou quem ainda nunca doou sangue, mas tem interesse em se tornar um doador de sangue, agora é o momento. O Hemonúcleo de Pato Branco atende de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 da manhã e da 1h às 4h30 da tarde. Silvia explica quem pode doar. Estar em boas condições de saúde, ter dormido bem, se alimentado bem, aqui o procedimento não deve ser feito com a pessoa em jejum, deve ter acima de 16 anos e até 69 anos e mais de 50 quilos. Nesse momento em que nós vivemos uma pandemia, a higienização e os cuidados foram redobrados aqui no Hemonúcleo de Pato Branco. Inclusive, para evitar aglomerações, é muito importante que você agende o horário da sua doação. O telefone para agendamentos é o 3-225-1014 e agora tem também o WhatsApp 9-9136-3940. Precisamos manter o movimento contínuo dentro da nossa unidade, para evitar aglomerações em certos horários, nós temos uma agenda para que a gente consiga distribuir as doações durante o dia. Então, vamos lá.